Diga-lá, vamos aos políticos, é que os políticos querem ficar. Diga-lá, vamos aos políticos, é que os políticos querem ficar. Diga-lá, vamos aos políticos, é que os políticos querem ficar. Diga-lá, vamos aos políticos, é que os políticos querem ficar. Diga-lá, vamos aos políticos, é que os políticos querem ficar. Diga-lá, vamos aos políticos, é que os políticos querem ficar. Diga-lá, vamos aos políticos, é que os políticos querem ficar. Diga-lá, vamos aos políticos, é que os políticos querem ficar. Diga-lá, vamos aos políticos, é que os políticos querem ficar. Diga-lá, vamos aos políticos querem ficar.